E aí galerinha do canal, beleza? Tranquilo? Carneiro Naro novamente aqui com o quinto vídeo do guia completo do mapa 200,6% do Castlevania Sinfonia of the Night. Então vamos lá pessoal, no vídeo anterior aí nós fizemos a parte norte do castelo, fizemos o início do castelo e fizemos também a parte do relógio. Então agora a gente está entrando numa nova área aqui, que é Underground Cavernas, né? As cavernas na parte de baixo, vamos falar assim. Então agora a gente vai enfrentar aí um outro chefe, ok? Que é um chefe fundamental, veja bem, é fundamental para você conseguir inverter o castelo. Então vamos lá, vamos tirar toda essa parte aqui, que é uma área que não mostra no mapa comum, que é o mapa que nós compramos lá no vendedor da biblioteca. Então aqui ó, Claymore. A espada é muito boa. Espada de duas mãos aqui. Subiu para 31. Essa arma aqui é boa para enfrentar esse chefe que nós vamos enfrentar agora. É um chefe aí, fantástico aqui do Castlevania. Eu lembro que no início quando eu jogava eu vivia bastante. Outro detalhe muito importante, pessoal, é que o que parece para mim é o seguinte, o que aparenta... Esse aqui também é muito bom, esse aqui, Moonstone. Vamos colocar ele aqui que ele eleva, se eu não me engano ele eleva os ataques, eleva tudo. Muito bom. Muito bom. Vou colocar ele e vou colocar a sorte aqui em cima aqui. Beleza. Tranquilo. Save game aqui. O que eu estava falando, um detalhe muito importante é o seguinte, pessoal. Eu não sei se era o modo que eu jogava e tal, mas... O que aparenta é que a versão, tanto do Saturno quanto do Playstation, a do Saturno mais ainda, que os mestres eram mais difíceis. Eu não sei se eu não tinha o controle do game, mas... Não era tão simples assim de matar os chefes, não, viu? Principalmente esse chefe aqui. Levava-se muito tempo para eu matar. Eu acho que eles deram uma... Uma polida aqui e deixaram os chefes mais fáceis. Quem achou isso aí, por favor, deixe nos comentários aí embaixo aí quem jogou esse game atrás. Alucard, é você. Eu estou vindo, mãe. Eu vou salvar você. Não, Alucard. Não vire aqui. Mas, mãe! É tudo bem. Se minha morte pode salvar outros, eu vou desistir a minha vida. Mãe, não! Por favor, não! Sim, Alucard. Veja eu morrer e lembre-se sempre meus últimos palavras para você. Sim, mãe. Mãe, você deve desistir a humanidade. Eles são seus inimigos. O que? É melhor para eles morrer do que deixar eles confundir os seus pecados. Mãe, você deve desistir a humanidade. Mãe, você deve desistir a humanidade. Não, você não é minha mãe. Que tipo de demônio você é? Ah, você perdeu a minha espécie. Eu gosto disso. Demônio. A morte é muito boa para você. Venha aqui, pequeno filho, e me mostre o que você tem. Succubus. Seu chefe aí, tentou se passar pela nossa mãe ali. Só que o Alucard descobriu, né? Ela pediu para matar todos os humanos. E a mãe de Alucard nunca diria isso. Aqui, pessoal. Muito tranquilo. Ó, que gosto. Aí, nossa. Critical Hit, muito bom. Muito bom esse Critical Hit aí. Você é um empívio? Então, você é um vampiro? Essa força, essa beleza. Você é o filho do Lorde Drácula. Essa voz, essa bonita eterna. Espera, eu pego de você. É quase um gemidão isso daí, bicho. Vamos lá, concentração, concentração. Então, esse anel aqui, pessoal, é um anel muito importante. Gold Ring. Que é um anel a qual você consegue entrar numa certa sala para você conseguir inverter o castelo. Então, vamos lá. Tira a Claymore aqui, colocar o Holy Road. E, novamente, a arma dos diamantes. Beleza? Vamos fechar essa parte aqui. É, fechar essa área aqui para a gente não precisar voltar mais, tá? Tá fazendo o pulo aqui. Para baixo e para cima aí o pulo. Então, vamos lá. Aqui, é só fazer toda a parte do lado esquerdo. Essa parte aqui, nós já fizemos. Essa parte de baixo aqui. Tira uma aqui, tira, onde tinha aqueles dois guardas da lança. Sucursos. Chefe muito interessante. Vamos salvar aqui. Vai que a gente morre, né? Vai que acontece alguma coisa. E tem um detalhe muito importante também. Que, na época do Playstation, se você não tiver a Memory Card, o cachorro não fica dessa forma, tá? Ele não salva dessa forma. Apesar que tinha um outro formato do cachorro no Playstation também. Não era esse o formato aí. Opa! Mais um coraçãozinho. Aqui tem uma área secreta. Beleza? E um bandana. Deixa eu dar uma olhada no bandana aqui. Opa! Sobe para 20 a defesa. Mas cai na inteligência. Não é, beleza. Inteligência é o modo como você ganha experiência, tá, pessoal? É... Um outro detalhe também. Que além do código de sorte. Tem o código da inteligência também. Que você consegue... Você começa com inteligência alta. Com inteligência alta, você passa de level rapidamente. Quem sabe aí... Depois eu faço uma jogada com... Uma inteligência alta justamente para a gente conseguir... Finalizar o game com um level alto. Nossa, o Ghost e a... O Ghost do outro lado da vida está indo atrás da flecha, cara. Nossa! Logo uma lancinha, ó. Para arrancar o... Beleza, aqui. Tem que subir agora. Detalhe esse armário com essa gaveta aí. Beleza. Tranquilo. Eu não entendo essa área aqui, né? O que seria essa área aqui no castelo? O que significaria essa área aqui, né? Não sei se ela... Se ela faz menção ao quadro. Aquele quadro onde tem um monte de escada invertida e tal. Tipo de lancão. Beleza. Fechamos essa área aqui. Vou subir aqui também agora com o morcego. Justamente para fechar essa outra área aqui também. Aqui seria tipo um poço, né? É verdade, é verdade. Seria tipo um poço. Justamente aí o desencanamento do castelo. Deve ser isso. Deve ser isso. Para chegar até as cavernas aí. Para onde vai tudo... Os desgestos aí do banho. Tranquilo. Fechamos essa área aqui também. Uma área que a gente não vai precisar mais retornar. Vou dar um save game aqui. Beleza. E agora a gente vai fazer toda essa área aqui da caverna, tá, pessoal? Vamos fechar essa área aqui que tem bastante água. Por enquanto a gente não pode entrar na água aqui. Se não a gente morre. Eu vou fazer a parte... A esquerda aqui primeiro. Vamos fechar essa parte. Para a gente conseguir liberar o rapaz da canoa. O rapaz do barco. Depois a gente volta aqui e mata o chefe que tem ali do lado direito, tá? Fechei ali... A corrente de água ali para matar esses caras afogados. Cuidado com esses sapos aqui que enchem o saco também. Uma coisa que eu não gosto dessa arma de diamante aqui... Se você perceber, ele bate e paralisa o Alucard. Quando você bate no chão, ele simplesmente fica parado. Isso é ruim. Já todas as armas, a gente consegue bater e se movimentar. Já essa arma de diamante, não. Ele bate e fica paralisado. Você não consegue movimentar ele enquanto ele está batendo. Isso é muito ruim. Porque aqui nesse jogo é agilidade, né? A maioria dos jogos de plataforma, você tem que ter agilidade. Ela lança, ela cancela. Você fica parado. Não tem agilidade ao bater. Depois a gente pega esse item. Agora virar o morcego aqui. E acionar o botão. E vir esse inimigo do barril. Beleza. Vamos descer aqui. Cachoeira. Aquela água ali. 16 bits, né? 32 bits, na verdade, é fascinante. The Frozen or Frozen? Frozen Shade. Então, eu perdi o sangue ali entrando na água. Fiz um Soul Steel pra montar o sangue. Eu vou levar você a um lugar que pode ser interessante para você. Beleza. Esse Ferryman aqui é justamente o rapaz que a gente viu lá no binóculo, lembra? Foi no primeiro vídeo. A gente desceu lá a torre. Olhamos no binóculo. E ele aparece. Dá pra ver. Se não me engano, pessoal, você tem que chegar lá com menos de... Não sei se é 40 minutos ou 50 minutos. Se você chegar depois disso, você não consegue ver o Ferryman, tá? Deixe nos comentários aí quem souber aí quanto tempo é. Essa área aqui a gente consegue fazer agora, tá? Vamos fechar essa área aqui. Mesmo com a gente não podendo entrar na água, vamos fechar essa área aqui pra gente não precisar retornar aqui e ganhar tempo. Então, eu vou entrar na água aqui, mesmo apanhando, tá, pessoal? Justamente pra... Só falta essa parte aqui. Entrar na água. Utilizar o relógio aqui pra... Pra esse peixe. Fechamos. Vou cair fora agora. Beleza. E aqui na frente tem uma sombra. E eu vou fechar com um morcego aqui. Aqui tem dinheiro. Fechamos. Opa! Vacilo, rapaz. Vai matar a peça. Feito. Aí, beleza. Fiquem atentos com o morcego aqui que ele pode derrubar você do barco. Então, porque assim, se a gente não fechasse essa... Opa! Se a gente não fechasse essa área dessa forma, depois que a gente pegasse ali o item que a gente consegue andar na água, a gente teria que voltar aqui e é muito ruim. A gente já fechou essa área e a gente não precisa voltar mais aqui pra nada agora. O ideal é que o detonante tá seguindo muito bem, que eu tô fechando as áreas e a gente não precisa mais voltar lá. Tá. Quero fechar todas as áreas aí. Vamos esquecer de uma área pra não perder tempo. Beleza, tranquilo aqui. É uma área que sai lá no início. Tá vendo? Já fechamos. Quando eu era pequeno, eu ia ficar perguntando por que aquele... Por que aquele fogo ali é roxo, né? Eu achava que tinha alguma coisa naquele fogo ali. Vamos voltar aqui. Frozen Shade. Não tem jeito. Tem que voltar por aqui mesmo. Não existe outro caminho. Frozen. Vamos atravessar a cachoeira agora. Vou utilizar o morceiro aqui. Cai certinho na outra parte. Tem um fogo ali também. E... Life. Uma garrafinha de vidro. Aqui a gente consegue subir aqui. Só que... Por enquanto eu não vou vir aqui. Porque... A gente vai precisar aí do item... Que... Que a gente pode... Consegue andar na árvore. Depois eu fecho essa área aí do... Depois eu fecho essa área aqui da cachoeira. Eu odeio esses sapos aqui. Vou utilizar o... Relógio. Porque esse sapo verdinho aí pula muito. Olha o inimigo do barril ali. A qual a gente... Liberou. Apertando aquele botão ali. Lá atrás, né? Foi justamente pra abrir essa ponte aqui. Pra gente ir pra parte sul do castelo. Catacumbas. 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 Olha o frog. O senhor frog. Sapinho verde. Opa, manhã. Calma. E na parte da... Essa parte de água aí. Tem bastante de life também. Garrafinho de life. Pra gente subir o nosso HP. Beleza. Fechamos. Save game aqui. Pra não perder. Como nós fizemos, né? E agora a gente vai pra próxima área. O normal das pessoas é fazerem o quê? Pegou esse caixão. Descer pra enfrentar o chefe. Depois que enfrentar o chefe, ir até o... O... O cara da canoa lá, né? Fairy main. Aqui no cards eu já faço isso aqui, ó. Que é, desse aqui. Uma área secreta. Cuidado com os close, hein? Opa, caiu logo. Lá um anjinho aqui, ó. Muito bom. Eu vou guiar você para encontrar o seu destino. Eu vou guiar você aí pelo seu destino. Aqui fica sempre agachado, tá, pessoal? Tem algumas armadilhas aqui. Acaba tirando você do barco. Cair nessa água aqui, meu amigo, é fatal. Fatality. Ali tem o Onix. O Onix é o diamante mais caro que nós temos aqui. Se não me falha a memória, ele... Quando você vende ele, ele... É 74 mil. Algo do tipo. Com aquele Onix ali, meu amigo. Aí você consegue comprar o Duplicator. Uma alta facilidade. O Duplicator, pessoal, é... 500 mil, hein? De dinheiro. 500 mil de ouro, né? Beleza. Aqui nós vamos pegar a relíquia. A qual... Nos fornece a habilidade de poder andar na água, tá? Holy Symbol. Fechamos essa parte. Agora a gente tem que andar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Holy Symbol. Aqui, ó. Nos protege enquanto a gente anda... Sobre as águas. Sob as águas. Dentro da água. O Duplicator pode pisar na água agora sem medo. Que não arranca a sua saúde. Você vai pisar no Ferryman. Depois você vai sair. Beleza? Pra ele abrir a comporta ali na frente. Apesar que já tá aberto, mas... Não deixa ele aí, né? Coitado. Queria saber como ele... Conseguiu chegar nessa outra parte aí. Sem o... Como ele conseguiu chegar nessa outra parte, né? Tão rápido assim. Na verdade, pessoal. Se você perceber, tem aquela... Tem uma relíquia que eu peguei lá do outro lado. Que conjura ele, tá? Toda vez que nós viemos tanto desse lado quanto do outro lado. Automaticamente ele é conjurado. Então ele não é um ser... Podemos dizer, entre parênteses, vivo. Ele é uma conjuração. Beleza, tranquilo aqui. Sem dúvidas. Pessoal sai pisando nele. Agora no castelo invertido, pessoal. Essa parte aqui é muito chata. Pra desvendar tudo. Castelo. Tem muitos... Alguns amigos meus desistiram porque não conseguia finalizar essa área aqui. Tirar sombras dessa área aqui. Que é muito chata mesmo. O pessoal devia ter feito de uma forma mais simples essa parte aqui. Mas, né? Parece que o pessoal não gosta de ajudar a gente. Quanto mais difícil for, melhor, né? Sem pressão. Aqui vai ter um mini boss aqui. Tranquilamente. Justamente a serpente aí do... Nem sei se isso é serpente. Uma serpente, né? Do chefe que está por vir ali na frente. Aqui tem um antídoto. Resiste a gelo. Beleza. Fechar essa área aqui também, né? Tirar toda a sombra. Cimitar. Vamos dar uma olhada nela. 21. Não. Usa Claymore para matar esse chefe. Não. Rosana. Beleza. Aqui é um chefe muito fácil, muito simples, tá? Chegar aqui com um alto level que você mata ele rapidamente. Esse chefe aqui, eu lembro, era muito difícil na época. Sem dúvida nenhuma, aqui no Xbox, ele deram uma polida e ficou mais fácil. Eu não tenho dúvida disso. Aqui o... Já morreu. Critical Hit. Que sorte a minha, velho. Muita sorte. Muita sorte. Que coisa de jogo, hein? Dei um Tether Spirit e bati nele uma vez só. Estranho isso. Tá bom. Essa capa aqui é uma capa bonita. Capa de cristal. Vamos lá. Que é 21, ó. Utilizando um Helm aqui, 21. Mas ele acaba reduzindo bastante. Vamos colocar a capa aqui. Capa de cristal. Beleza. Sobe a conjuração e também sobe aí a nossa defesa. Beleza. Vamos continuar. Depois eu coloco esse Helm aí, apesar que ele abaixa muito meus atributos. Legal dessa capa que é a parte da nossa costa, né? É... Ele fica transparente. Isso é muito legal, olha lá. Você passa pelos objetos e fica transparente. Muito legal essa capa. Capa mais bonita que eu acho aqui no game. Apesar que tem uma capa que você compra lá no... No... Mestre da Biblioteca. Que é uma capa que você escolhe a cor. Aí você vai nas opções e você escolhe a cor da capa. Essa capa também... É bem interessante. Depois eu compro essa capa e mostro pra vocês. Você coloca a cor que você quiser. Tanto da parte de dentro quanto da parte de fora. Olha lá. Capa transparente. Que legal. Tipo a palcozinha que tá atrás de você, você não consegue ver. Olha lá. Que legal. Muito bom. Você consegue ver, né? Ao contrário. Então agora vamos pra parte norte aqui do castelo. A parte de baixo. Já fechamos aqui. Na verdade vamos fechar toda a parte da água aqui. A gente não precisa mais voltar nessa área. Pra dar aquela voadora, pessoal. Você pula. Segura pra baixo. Aperta duas vezes o pulo. E faz aquela voadora. Então vamos fechar toda a parte da água aqui. Tem esses peixes aqui. Aqui, pessoal. Esse Fish Head aqui. Dá uma espada muito forte. Muito forte. Que é a Ice Brand. Se não me falha a memória. É a melhor espada aqui. Pra essa área aqui. Vamos ver se a gente consegue. Por enquanto nada. Não tivemos a sorte. Nunchaku. 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 Fish Head. Agora que a gente consiga a Ice Brand. Na próxima descida aqui na água. Virada aqui, ó. Opa. Quase malandro. O Antídoto. O Antídoto parece o que é. Parece que é Antídoto, né? Depois eu vejo. Nada ainda. Será que eu não vou conseguir pegar? Tem que voltar tudo de novo. Só pegar a espada. Sacanagem, hein? Vou pegar a mão aqui. É uma garrafinha esse mesmo. Antídoto. Tomara aqui. Vá agora. Espera não atacar. Opa. Opa. Malandro. Aê. Conseguimos a Ice Brand aqui. Melhor espadinha aí. 33, tá vendo? Muito bom. Se você fizer aí o famoso Ryugui, ele dá essa magia aí. O que é o Ryugui, cara? É você fazer diagonal pra frente. Fazendo diagonal pra frente, de baixo pra frente. Você solta esse poder aí. Espada boa. Muito boa essa espada aqui. Fiquei contente. No último inimigo a gente conseguiu. Agora vamos lá na cachoeira. Pra finalizar aquela área. Eu não gosto dessa espada. Deixa eu achar. Olha lá. O barril ficou voando, velho. Sumiu. Ai, caramba. Essa espada aqui do diamante, vou te falar. Ela trava, cara. Tô arrancando 30 já com ela. Você percebe? Vou pegar aqui o pentagrama. Também é uma magia de ataque muito boa. Pentagrama. Agora a gente vai completar essa área aqui dentro da cachoeira. Tem que descer tudo, tá? Uma mota secret... Secrets Boots. Botas secretas. Fica aquela parte de cima aí. Essa parte de cima, pessoal, tem duas áreas que você tem que tocar. Vou mostrar pra vocês mais ou menos. É aqui. Aqui. Ou aqui. Uma dessas duas áreas aqui, tá vendo? Aqui ou aqui. Já fez, tá vendo? Beleza? Tranquilo. Fechando é aqui, né? Ou aqui. Beleza? Tranquilo? Travou, cara. Não conseguia fazer o super pulo aqui. Beleza. Fechamos. Vamos sair daqui agora. Agora sim a gente vai pra parte sul do castelo. Fechamos essa área completa aqui. A parte das cavernas aqui. Muito bom, carneiro. Agora a gente vai ir pro sul do castelo. Pra gente finalizar aí. Ou a parte do castelo. Onde aí não vai faltar quase nada pra gente terminar. Só vai faltar a parte em cima do relógio ali. Pra gente explorar também. Então aqui, ó. O que você vai fazer pra abrir essa porta? É só trazer o carinha do barril. Nisso ele vai tacar o barril. Aí você consegue... Acessar essa área. Então vamos lá. Vamos trazer o rapaz aqui do barril. Só deixar ele no canto aqui. O posto aqui do vídeo. Beleza. Chegando próximo aqui é só aguardar. Ele vai tacar o barril. Você vai conseguir ter acesso à área. Beleza. Ele vai ficar tentando bater ali com a mão. Vamos acabar com ele. Beleza. Beleza. Deu certo. Tiramos todas as partes de sombra daqui. E a gente consegue finalizar. As minas abandonadas. Já chega aqui uma música, né? Música bem sinistra. Muito bom. Save game. E vamos enfrentar o chefe cachorro. O chefe... Com várias cabeças aí. Ele faz tipo uma metralhadura de cabeça, cara. Vocês vão ver. Muito louco esse pilar aí de serpente, né? E as minas abandonadas. Esse é bem interessante. Aqui, claro. Ah, esse brand é muito bom. Opa, malandro. Muito bom. Muito bom. Os pilares aí. É tipo uma... Mulher cabeluda segurando. É muito louco também. Ali em cima tem um botão que você consegue abrir com o Demon, tá? Cuidado com essa... Salen Witch aqui. Essa maga aqui. Salen. Vamos abrir... Vamos pro lado esquerdo primeiro. Esse cara da chama. Esse cara da chama tem 120 de HP. Ô foguinho, galera. O cara fica com uma colher de fogo. Aí o fogo fica funcionando. Pegamos aqui o... Cartão do Demon. Vamos colocar ele aqui, ó. Beleza. Não quis falar nada. Vambora. Então, a versão japonesa, pessoal, é simplesmente esse mesmo domone aí com uma máscara, tá? Não faz nada de diferente. Ele só fala um pouco mais. Só isso. Não é nada. Se tiver alguma particularidade, eu desconheço. Se tiver realmente alguma particularidade, pessoal, deixe nos comentários aí a diferença desse demônio que eu demônio com uma máscara. Não sei se foi apenas uma... Uma brincadeira dos produtores, enfim. Hum, um botão. Por que eu não pressione e vejo? Hum, um botão. O que será que acontece se eu pressioná-lo? Aqui, pessoal, tem um inimigo forte aqui. Que é uma rosa. Meu inimigo. Vou te falar. Meu amigo. Isso é um castelo invertido. Essa parte aqui tem umas rosas que... É difícil. Não é pra qualquer um, não. Não para de vir essa rosa aqui. Essa rosa, o segredo é o quê? É utilizar o escudo, tá? É, que é uma rosa prateada, que é um pouco mais fraca. Agora, a rosa azul, meu amigo. Ali, aquela rosa, além de causar muito dano, ela é muito rápida. Não, tá. Pegamos aqui o anel 24. Tem a força de 24 homens. Engraçado, né? Esse número. Pra nós, né? Pra nós brasileiros, o que significa 24. Como também tem a fragilidade zero, né? A nossa defesa cai a zero. Engraçado, né? Porque o número é 24, tem a força de 24 homens. E é muito frágil. Será que é uma zoeira dos produtores? Eu não tenho dúvida disso. Realmente é uma zoeira. Pronto, pessoal. Fechamos essa parte aqui, tá? Vamos continuar descendo. Justamente pra gente abrir o nosso próximo teletransporte. Vou cair fora dessa mocinha aqui. Já deixo algum item importante. Mas é chatinha de matar, viu? Chegando pro próximo. Chato, sim. Boa. Dinheiro. Achei que ia cair alguma espada, alguma coisa. Mas eu tenho que voltar aqui e pegar os itens desse inimigo, hein? Uma planta normal. Opa, mano. Tem uma voadora errada ali, velho. Sacanagem. Beleza. Vamos continuar descendo aqui. Cuidado com a maga aqui. Soltou o fogo, você vira místico. Critical 80. Vamos colocar o Gust, né? O Demon já... Já usamos o Demon. E aí, caveirinha. Beleza. Continua. Pelo menos o Gust ataca. Ele também ataca, tá, pessoal? Você tem que aumentar o level dele. Às vezes ele dá uma lançada em alguém. O detalhe muito importante é que ele não vai até o inimigo pra atacar o Demon, tá? O inimigo tem que estar exatamente onde ele está. Aí ele ataca. Beleza. Mais um teletransporte. O teletransporte da serpente. Boa. O mapa tá quase completo. Agora a gente desce aqui. Continuamos descendo. O vídeo já tá a 30 minutos. Próximo caixão eu vou dar um save game. Próximo caixão é aqui embaixo. E aí, salem. Você viu? Foi a Gust que... Que matou. Os cogumelos são diferentes. Até mais. Aqui tem item. Uma bomba e a faquinha... De combate. De combate. Combat knife. Pronto. Agora a gente chegou na outra parte do castelo aqui. Uma nova área. Catacumbas. Catacumbas. Que bom. Vou ficar com o relógio aqui que é muito importante. Agora aqui tem uma... Save game. Que beleza. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá chegando a quase 32 minutos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Onde a gente vai continuar essa área aqui. Essa área sul aqui. Onde tem inimigos muitos... Mais complicados. Beleza, pessoal? Então obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. E compartilhar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Muito obrigado. Valeu. Fui.